Bem, nós vamos falar com a presidente da Câmara, a vereadora Andresa Furini, sobre um projeto de lei aí que dispõe sobre a isenção do pagamento de ingresso aos portadores de fibromialgia em eventos artísticos, esportivos, culturais e outros. E ela vai nos explicar aí a importância desse projeto de lei. Oi Valéria, boa tarde a todos. Nós protocolamos essa lei para garantir através da lei esse direito às mulheres, porque fibromialgia, a maioria dos portadores são mulheres, para elas terem essa garantia em lei. Me estranhou muito receber um parecer contrário da comissão. Por quê? Porque é algo que já aconteceu. Foi iniciativa do executivo, através do prefeito, da secretária. Esse ano, na nossa festa do leite, já isentaram a entrada para os portadores. Só que nós, Valéria, nós somos passageiros. O prefeito passa, os vereadores passam. É importante quem é portador, quem é paciente, ter essa garantia em lei. E foi com essa intenção que eu protocolei. Infelizmente, eu estou ainda lutando pela aprovação, porque ela recebeu dois pareceres contrários, da primeira e da segunda comissão, que eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim, até porque não é algo que tem um custo. Eu tive uma preocupação muito grande, quando eu fiz a lei, em não dar prejuízo para nenhum empresário. Então, não é garantir a entrada de portadores de fibromialgia em eventos particulares. A gente não está falando disso. A gente está falando de eventos públicos, que é algo que já aconteceu na nossa cidade. E a gente nem tem tantos eventos assim que são pagos. Fala do carnaval. Hoje o carnaval é na rua. É um evento grátis, a realização da prefeitura, mas é gratuito. O festival de cerveja, que era lá na festa do leite, hoje vai ser no lago. O que mais tem mesmo é a festa do leite. E a intenção é garantir para essas mulheres que têm direito ao lazer. Elas precisam disso para se motivar. Acho que a maioria sabe ou conhece alguma paciente com fibromialgia. Normalmente tem dor terrível no corpo, não tem motivação, não consegue desempenhar uma função, não consegue. Então, esse é um momento e eu vejo isso como uma forma de motivar essas mulheres a não desistir. Sabe? Aquele refrigério, aquele momento de lazer. E isso faz muito bem. Até porque a gente sabe que a fibromialgia, ela leva à depressão. Então, quanto mais coisas e benefícios a gente poder proporcionar para essas mulheres, melhor vai ser a qualidade de vida delas. E qual que é a justificativa contrária, vereadora? Olha, foi uma justificativa longa. Fala que isso pode dar prejuízo, afastar investimentos. Fala que não é função do vereador fazer isso. Mas a gente está com várias matérias na pauta no mesmo sentido que tiver o parecer favorável. Então, a justificativa é um pouco extensa. Essa aqui eu teria que ler ela para você, porque de cabeça eu não vou saber falar tudo. Mas ela está à disposição para vocês da TV Educador e para qualquer um da população que queira conhecer. Bom, nós estamos recebendo aí a visita de várias mulheres, né? Que vêm aqui em apoio até a esse seu projeto. Sim, eu preciso agradecer o apoio da vereadora Capitão Cláudia, que está sempre engajada nessa luta também. Várias mulheres de um grupo de fibromialgia, ali elas trocam ideia, experiência, vê o que elas conseguem fazer para melhorar o dia a dia delas. E quando elas ficaram sabendo que correria o risco de não ser aprovado, que a gente fez aquele pedido de socorro, elas se atentaram e vieram lutar por esse benefício para elas. Sou portadora da fibromialgia, assim como demais problemas que ela vem desencadeando no meu corpo, né? Ela realmente sacrifica? Muito, muito. Ela dá depressão, ansiedade, dores por todo o corpo. É uma dor que anda, cada dia está num lugar, um dia você está em pé, outro dia você está na cama. E é difícil o medicamento que tire essa dor? É difícil. Então, esse mês mesmo eu fiz uma ressonância em cravinhos e agora veio o resultado, mas meu médico ainda está de férias, então vou ter que esperar para ver o que realmente deu na minha coluna. Mas já sei que tenho hérnia de disco, tenho desgaste lombar. Bom, hoje vocês vieram aqui com esse intuito realmente de apoiar esse projeto, pois ele é necessário para vocês. Sim, eu acho que é muito necessário, porque é um grupo, é uma doença que ela não é reconhecida, principalmente pelo fato dela não dar em exames. Então, a fibromialgia, ela é uma conjunção de dores, de fatores, de problemas de saúde que a mulher tem. Tem homem, tem, mas mulheres têm mais. O que dificulta, eu mesma não consigo mais trabalhar. Tem homem, 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 tem homem